Olha, amanhã de hoje foi tranquila em Rio Branco, amanhã tranquila em nossa capital. Pouca movimentação na área central da cidade, bancos e comércios fechados e a Igreja Católica prepara a programação que relembra os momentos da paixão e morte de Cristo. A repórter Paula Amanda tem os detalhes. Paula! Sexta-feira Santa e nós estamos aqui em um dos principais pontos da cidade de Rio Branco e esse é o retrato de toda a cidade. Ruas vazias, pouco movimento, comércio completamente fechado, mas aqui em frente ao Palácio do Governo já iniciaram os preparativos para a apresentação do alto musical da paixão de Cristo, que acontece hoje, dando continuidade à programação da Igreja Católica durante a Semana Santa, que desde quarta-feira vem exercendo uma série de atividades em torno da Páscoa. Hoje, às 15h, a concentração acontece em frente à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, onde será lida a história da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Logo após a leitura da paixão de Cristo, por volta das 16h, 16h30, as paróquias e a comunidade em geral começam a chegar para a concentração para a procissão que vai sair da Catedral às 17h, que vai fazer seu percurso natural, tradicional, de todos os anos e que esse ano tem a novidade de parar aqui, em frente ao Palácio do Governo, onde vai acontecer a encenação do alto musical da paixão de Cristo. São 150 atores que estarão aí cantando e contando essa história. A Igreja Católica, que é quem organiza essa programação, escolheu esse local para dar mais conforto ao público e à comunidade que participa da procissão. Paula Amanda, do Centro de Rio Branco, para o Gazeta Alerta.